Nós vamos agora conversar com o secretário Márcio Félix da Assistência Social do Governo de Rondônia a respeito das inscrições, números atualizados sobre as inscrições, o cadastramento que está sendo feito dos pretendentes a uma casa própria do programa Minha Morada, um programa estadual, mas que é financiado com verbas federais através do programa Minha Casa Minha Vida. Quantas inscrições até o momento dessa gravação está sendo feita por volta de 11 horas de segunda-feira? Então, nós no feriado de sábado, dia 12, nós não trabalhamos, trabalhamos ontem, domingo, para atender a população e também os adventistas. Então, ontem nós finalizamos 6.200 inscritos, até ontem. Hoje, nós estamos distribuindo em média 1.100 por dia, então esse número vai avançando. Então, aproveitar e convidar a população, para quem não fez a sua inscrição, fazer a sua inscrição lá no Talismã 21, é das 8h30 às 17h. Nós vamos até sábado, agora dia 19, com as inscrições do Residência Orgulho do Madeira, do programa Morada Nova do Estado, em parceria com Minha Casa Minha Vida. Quem não tem comprovante de renda, o que pode fazer? O comprovante de renda, ele pode ser uma declaração, ele pode ser declaratório. E lembrando que é de 0 a 1.600 reais de renda bruta familiar. Então, a pessoa que não tem renda também faz a declaração, pode fazer a sua inscrição tranquilamente. Esse banco de dados vai servir também, nesse primeiro momento, são para 4 mil unidades habitacionais entre casas e apartamentos. Mas tem outras 8 mil aí que o governo está prometendo construir. Esse banco de dados vai servir também ou vocês vão fazer um novo chamamento? Não, esse banco de dados vai servir também. Na realidade, é um termômetro, é um senso real da necessidade da moradia na capital. Então, nós já iniciamos, o governador já deu o ordem de serviço para mais três empreendimentos na capital. Um fica no final da Calama, com 2.941 casas. O outro, no final da Amazonas, 2.736 unidades. E também ali no Tênis Clube, saída para Porto Velho, mais 2.512 unidades. Então, no total, aqui na capital, nós estamos a ultrapassar 12 mil unidades habitacionais na capital. Até quando essas moradias serão prontas e entregues? O Residência Orgulho do Madeira nós vamos entregar já julho do ano que vem. E os outros três é para o ano de 2015. Critério de preferência, prioridade, quem tem prioridade por ordem? Então, os requisitos para a inscrição é até R$ 1.600,00 de renda bruta familiar, não ter imóvel no nome, não ter participado de outros programas habitacionais, idade mínimo de 18 anos e concordar com a prestação de 5% da sua renda, no mínimo R$ 25,00 e no máximo R$ 80,00. Depois das inscrições, a gente entra com as visitas que vão ver os critérios de prioridades. Então, os critérios de prioridades, famílias que estejam de vulnerabilidade social e risco social, desabrigadas. Em área de risco? Área de risco. Famílias que têm a pessoa com deficiência, menor renda familiar, moradia aqui na capital de 5 anos, é prioridade. Então, são esses requisitos da prioridade que nós vamos dar para as famílias que mais precisam de moradia na capital. Ok, obrigado ao secretário Márcio Félix, a 100 netos, para o Rondônia agora.